o salve galera do youtube beleza quem fala sou eu david eu não sei que é mte galera galera ouvi ver aqui é meu oito agora aqui que você pode abrir jogando né Puxa, galera Olha só, hein Fica rolando aqui agora, meu moleque Vamos agora, eu vou ter novo o piscu Fica agora, viu Fica agora, eu vou ter novo o piscu Fica agora, eu vou ter novo o piscu Fica agora, eu vou ter o piscu